Então, meus amigos, estamos aqui para a nossa terceira aula sobre planos de previdência privada. Nós já vimos por que existem esses planos de previdência privada, nós também já estudamos como é que você faz os aportes, quais são as taxas que você paga, a gente já viu para quem que serve, a questão do imposto de renda, que é para ser o grande diferencial desse plano, a gente viu o primeiro plano, que é o PGBL, onde a grande desvantagem que tem esse plano é que o imposto de renda é sobre o total. Então, se você mexer no dinheiro antes dos dois anos, você vai pagar 35% sobre o total, não é sobre o rendimento. Então, a gente viu também do que ele aplica, renda fixa, renda variável, híbrida, vimos as vantagens aqui, não passa por inventário, não tem como em cotas, pode ser portável e fizemos um exemplo aqui da dedutibilidade dele no imposto de renda. Ou seja, se você aplicar no PGBL, ele é dedutível para fins de imposto de renda, então você vai fazer uma economia. Só lembre que a dedutibilidade, ela tem um limite de 12% da renda líquida do contribuinte, não pode pagar mais, não pode deduzir mais do que isso. Muito bem, então o segundo tipo de plano, que são dois, um é o PGBL, que a gente acabou de ver, e o segundo é o VGBL. Esse VGBL, ele chama Vida Gerador de Benefícios Livres, e ele é igualzinho o outro plano, com uma exceção. Esta exceção é o imposto de renda. Então você viu o seguinte, a tabela é exatamente a mesma, dois anos é 35%, estou dizendo se você mexer no dinheiro. Se você entrar na fase de benefício, ou seja, quando você começar a receber a aposentadoria, é a tabela progressiva do IR que vai entrar, que é essa tabela normal que a gente usa. Só que aqui no VGBL, então o imposto de renda é só sobre o rendimento, só sobre o rendimento. Aí você vai procurar um site para fazer uma pesquisa, e nesse site vão te dizer o seguinte, olha, esse plano, ele é aconselhável para quem faz o imposto de renda no modelo próprio, porque não é naquele modelo completo, no modelo simplificado. Não tem nada a ver com isso. Por favor, não faça essa confusão. Ele é aconselhado, ele é aconselhado para quem não paga imposto de renda, para aquela pessoa, ou que paga imposto de renda, mas que não tem interesse no benefício da dedutibilidade. Por quê? Porque, como eu tinha explicado, o VGBL, ele não é dedutível, ou seja, você não pode deduzir no imposto de renda. Mas pelo fato de ele não ser dedutível, para te compensar, o imposto de renda é sobre o rendimento. No VGBL, o imposto de renda é sobre o total. Então, essa é que é a diferença de um e de outro, do VGBL e do PGBL. Pensa só o seguinte, olha, imagina o seguinte, você depositou R$ 10 mil, você depositou R$ 10 mil no PGBL, então, esse R$ 10 mil aqui, ele é dedutível. Se você teve uma renda de R$ 100 mil no ano, você não vai pagar imposto de renda, você vai deduzir aqui esse R$ 10 mil, então, a tua renda líquida vai virar R$ 90 mil, eu estou considerando que você não tem dependente, que você não tem médico, nada. E daí, em cima desse valor aqui, a gente vai aplicar a alíquota do imposto de renda ao qual você se encaixa. Então, nesse caso aqui, você pagaria um IR de R$ 1.800. Se for num VGBL, se for num VGBL, aqui é o seguinte, ele não é dedutível no imposto de renda. Então, se você depositou R$ 10 mil e a Receita Federal, com isso, você vai pagar imposto de renda sobre os R$ 100 mil, ou seja, se for 20%, você vai pagar lá R$ 2 mil de imposto de renda. Mas se você precisar sacar o dinheiro antes, se você precisar sacar o dinheiro antes, aqui ele é menos, menos, ele é menos voraz. Por quê? Porque ele vai te pegar apenas o rendimento. Veja o seguinte, então, VGBL e VGBL. Você depositou R$ 10 mil lá e teve que tirar no terceiro ano. No terceiro ano, o imposto de renda é de 30%. Então, nesse caso aqui, você vai pagar R$ 3 mil de imposto de renda. Vamos fazer melhor. Vamos supor o seguinte, que o rendimento foi de R$ 1.200, então você está com saldo de R$ 11.200, você vai pagar R$ 3.600 de imposto de renda. E no VGBL, como é que funciona? Ah, no VGBL é o seguinte, você tinha R$ 10 mil e se obrigou a sacar o dinheiro, olha, ele te pagou também igualmente R$ 1.200 aqui de rendimento. Quanto que você vai pagar de imposto de renda? Você vai pagar 30%, opa, aqui faltou um zero. Você vai pagar 30% sobre o R$ 1.200. Então, nesse caso aqui, você vai pagar um IR de R$ 360. Então, para terminar aqui, para sintetizar. Primeira coisa, só pode comprar um VGBL, só pode comprar um VGBL quem paga IR. Se você não pagar, não compre. Aí, mais uma coisa, só deposite, apenas deposite dinheiro lá, até o limite de 12%. Até o limite de 12%. Por quê? Porque não vale a pena você colocar o dinheiro lá se você não vai poder aproveitar. Imagina o seguinte, você tem um plano, você tem um plano, a tua renda é R$ 100 mil, você tem R$ 22 mil que você poderia aplicar num plano de previdência. Se a tua renda é R$ 100 mil, então você vai fazer o seguinte, você vai pôr R$ 12 no PGBL e você vai pôr o saldo de R$ 10 mil. Olha, eu gosto de... Então, você vai pôr o saldo aqui. Ah, ótimo. Então, por quê? Porque aqui você colocou o limite da renda. Só ponha até no limite, não ponha acima do limite. E mais uma coisa, se assegure, você precisa se assegurar, você tem que se assegurar que você não vai sacar o dinheiro antes. Especialmente se for no PGBL. Por quê? Porque você vai pagar o IR sobre o total. Eu deixaria para você aqui uma mensagem final. Tem muita coisa muito melhor para você fazer a tua aposentadoria do que esses planos de previdência. Seja, sei lá, invista em ações. Boas companhias. A gente tem aqui no Brasil excelentes companhias para investir. Ou compre uma LCI. Ou compre um título no Tesouro. Esses títulos do Tesouro aqui são a melhor coisa. Se você for escolher o título do Tesouro para aposentadoria, sempre pegue esses títulos que têm a IPCA mais juros. Eles realmente são os melhores. Meus queridos amigos, o que eu tinha para mostrar sobre planos de previdência é isso. Se você tiver mais alguma dúvida, por favor, me escreva aqui nos comentários. Deixe no canal que eu te respondo. Muito obrigado e um grande abraço. Não deixe de ver as duas aulas anteriores para que você possa entender isso muito bem.